Sábado, 7 de abril. Essa é a terceira e penúltima parte da análise de outras palavras sobre a prisão de Lula e o novo cenário político no Brasil. A grande praga das democracias de fachada que marcam o século XXI é o apagamento das diferenças. Em quase nenhum caso há disputa de projetos. Amparados pela mídia, os partidos de centro e de direita sugerem agendas cada vez mais conservadoras e submissas aos mercados. Por temer o confronto, a velha esquerda iguala-se. Quem cresce são os outsiders de extrema-direita. Trump, o Brexit, Marine Le Pen, o filipino Rodrigo Duterte, alternativa para a Alemanha e tantos outros. Há exceções, poucas porém notáveis. Na Espanha, em poucos anos, o partido-movimento Podemos desafiou o sistema político, a casta, e ainda assim obteve mais de 20% de apoio popular. No Chile, o mesmo ocorreu com a Frente Ampla. Por enquanto, o exemplo mais notável dessa tendência é o de Jeremy Corbyn na Grã-Bretanha. Lançando-se desde uma posição marginal no partido trabalhista, acomodado há décadas, Corbyn aproveitou brechas democráticas na estrutura da organização, empolgou sua militância, aproximou-se da juventude e se tornou um fenômeno. enfrenta a mídia de mercado defendendo ideias hostilizadas por esta. Os serviços públicos de excelência, mais impostos para os ricos, a reversão das privatizações. É provável que com esse programa se converta no próximo primeiro-ministro do país. Algo semelhante poderia ocorrer no Brasil? Há muitos sinais de que, com ou sem Lula, a resposta é sim. Nos dois anos em que pôde apresentar e defender sua candidatura, de março de 2016, quando foi coagido a depor e saiu-se com o discurso da jararaca até agora, o ex-presidente figurou como um fenômeno. A mídia o demonizou sem tréguas. Cada delação premiada de seus detratores, cada pronunciamento do juiz Sérgio Moro converteu-se num factóide político, trombetado em múltiplos minutos nos jornais televisivos. Mas, ao invés de despencar, como o pensamento tradicional esperaria, o apoio a Lula cresceu incessantemente. Chegou a 37% nas últimas pesquisas de intenção de voto. Caso não fosse perseguido, tudo indica que Lula se elegeria com folgas, talvez já no primeiro turno. Sua força reside na empatia, na inteligência, em sua trajetória de resgate das maiorias, em seu carisma de plebeu capaz de sensibilizar os seus iguais. Algumas dessas características são irreprodutíveis, mas há um núcleo que transcende o indivíduo. Ele é composto pelo resgate do país e dos direitos. O ex-presidente nunca quis transformar estas ideias em programa. Seu estilo, para o bem e para o mal, é sua personalidade. Porém, agora, sabido que Lula não poderá se candidatar, será preciso procurar para as mesmas propostas outros caminhos, ligados menos a carismas e mais a projetos. Apresentar o anti-Temer e, principalmente, o pós-Temer parece um caminho politicamente mobilizador e eleitoralmente viável. Os índices ridículos de popularidade do presidente, 4,8%, indicam algo. O país está farto de corte de direitos, das decisões sem consulta alguma à sociedade, do governo apoiado nas máfias parlamentares, na venda de patrimônio público, na humilhação nacional. Como construir, sem Lula, o contraponto a tudo isso, que ele representava pela própria vocação de seu governo e de sua trajetória pessoal? Será preciso furar o bloqueio da mídia, que fará de tudo para demonizar propostas heterodoxas. Mas há uma trilha clara, ir muito além das reformas fracas, que, segundo André Singer, o luluísmo expressou. Compreender, como Jeremy Corbyn, que em tempos de ataque aos direitos sociais e de anulação da política, é preciso dizer não, resolutamente. Assumir a revolta popular contra o sequestro da política. Politizar esse movimento. Passar da resistência às alternativas. Que reforma tributária para manter e ampliar os direitos previdenciários? O SUS, uma educação pública de excelência. Que reforma política para estabelecer mecanismos de democracia direta e participativa? Quais políticas para a reforma urbana? As cidades para todos. O resgate dos direitos das periferias. Uma segurança pública cidadã. Um novo modelo agrícola. Uma política energética que valorize as fontes limpas que o país tem em abundância. O combate ao racismo e ao patriarcalismo. Na construção de um novo projeto de transformações, há um mundo a desbravar. E ele vai muito além da eleição. Mas para construí-lo, talvez seja necessário uma nova esquerda. É o que veremos na parte final da nossa análise.